Falar do Paulo é muito fácil porque todo mundo conhece o ser humano que ele é, a pessoa séria, a carreira que ele fez como atleta, com muita seriedade, com muita dignidade. E eu tenho certeza que com essa nova função que ele vai ter agora como vereador eleito, ele vai poder ajudar bastante na área do esporte, para que as pessoas, principalmente os jovens, seguem uma linha bem bacana procurando fazer esporte, deixando para trás todas as coisas ruins, que são drogas, más companhias. E eu tenho certeza que com o Paulo vereador as coisas vão caminhar de uma forma bem bacana para ele. Um abraço. E aí